Eu gosto muito de eu gravar com o Fernando porque ele entende o espírito do Shop Tour de negociar, de baixar, de ter aquela oferta especial. Por isso que se você entrar aqui na ópera Peugeot, chega nele e fala, ó, eu te assisti no Shop Tour que tem uma negociação diferenciada, Fernando. Tem uma negociação diferenciada porque aqui no pátio de seminovos da ópera tem a melhor equipe de venda de veículos seminovos. Então vem pra cá, vem fazer o melhor negócio. Vamos começar? Vamos. 207 Passion 2012, é um XRS esse carro, é o completo. Esse carro tem a mais, sensor de chuva e computador de bordo. Opa. De 32,900 por apenas 31,500, ele é 2012 esse carro. Carro novo, seminovo de verdade. Seminovo de verdade aqui no pátio da ópera de São José. E vamos falar de Gol, isso? Gol 1.6 Power, completa esse carro. De 24,300 que você tá vendo no vidro, nós vamos fazer nesse carro 23,300, ele é completo. Ó, gente, o preço baixou, tá no vidro 1, você leva por um preço menor ainda. Vamos falar de carro da marca também, né? Carro da marca. 207 XR esse, ele é um hatch 1.4, completa esse carro. Ó, 28,900, vai pagar apenas 27,700 e ainda vai ganhar transferência nesse carro. Vale a pena conferir. Nós estamos aonde, Fernandão? Avenida As Torres 17 e 19. E o telefone? 3,5, 2, 3, 7, 8, 0, 0. Vem pra cá fazer o melhor negócio. Aproveita. E o telefone? Obrigado.